Tudo bem, meu amor? Por que você tá chorando? Sou da minha filha O que foi? O que tá acontecendo? Vê se você com a faixa, com um cartaz O que é? Deixa eu ler o que tava escrito aí Qual é o seu nome? A Estefânia Como? Estefânia Você é de onde, Estefânia? Senador Canedo Tem alguém de Senador Canedo aqui? O que tá acontecendo? A Gustavo Lima e Zerneto Cristiano Por favor, me ajudem a salvar A vida da Glorinha Minha filha, que sofre de anemia Falso e fome O que é isso? Irmã da Leucemia Ave Maria Tudo que termina com Mia já é ruim, né? Leucemia, anemia Tudo que tem Né? O que você precisa de nós? Eu preciso de ter um filho Compatível com ela Só porque Esse tratamento é muito caro É em torno de 50 mil reais Eu, Zerneto Cristiano Vai pagar isso pra você, tá bom? É bom, tá? Paga o tratamento do filho dela aí, Breno, ó Tá bom? Pode descontar do cachê aqui, ó